Hey, hello everybody! Eu sou Adir Ferreira e esse é um vídeo um pouquinho mais sério porque eu quero tratar de um assunto que tá me incomodando, me incomodando muito que é o tal do inglês em 3 meses, 4 meses, 90 dias, que eu tô vendo por aí. Mas antes de eu dizer o que eu realmente penso disso, eu vou te contar um pouco da minha história se você não conhece. Eu sou professor há 25 anos, eu comecei a dar aula aos 17 anos no janeiro de 1992. Eu tava no último ano do ensino médio, naquela época eu chamava colegial e eu comecei a dar aula porque eu gostava, muito. Eu já sabia falar o inglês bom, não era o inglês ótimo que eu tenho hoje, mas eu já sabia falar o inglês bom e isso me permitiu crescer muito mais no idioma. E dali a dois anos, depois de uns dois anos e tal, eu comecei a estudar a pronúncia. A pronúncia em si. Sabe por quê? Pode não parecer, mas eu sou gago. Eu tenho um caso de tarta mudez. Minha gagueira, ela tem dias, ela oscila, ela é sazonal, tem dias que eu tô bom, tem dias que eu não tô muito bom, tem dias que eu não consigo falar nada. Eu acho que isso você não sabia sobre mim. Aí eu fui numa fonoaudióloga e essa fonoaudióloga me orientou, como eu já dava aula, eu ia estudar a fonética do inglês mais profundamente e foi assim que começou a minha paixão pela pronúncia. Então eu vejo o pessoal comentando, nossa, que pronúncia bonita e tal. Não é por acaso, é hard work, é trabalho duro. E nesses 25 anos de magistério, eu já dei aula em escola pública, escola particular, escola regular, escola de idiomas, cursos pré-vestibulares, já dei aula pra idosos, já dei aula pra criança, já dei aula pra adolescente, já dei aula pra todo mundo. cursos voluntários, que eu ia dar aula por 5 anos, no sábado à tarde, numa escola. Então essa minha vida foi cheia de experiências pedagógicas, experiências de magistério, que me permitem hoje ter uma opinião sobre esse negócio da fluência em 3 meses ou 4 meses. É o seguinte, eu vou tentar não me exaltar, porque senão o negócio vai ficar feio. Se você vir alguma propaganda, inglês em 90 dias, inglês em 3 meses, inglês em X meses, até em 18, eu vi um negócio de 18 meses aí, você está sendo enganado, tá? Você está sendo enganado e muito. Mas é de não é possível ser fluente em 4 meses? É possível se você não fizer mais nada da sua vida se você estudar 24 horas. Só que é o seguinte, mesmo que você estude um monte por dia, seu cérebro vai ter um tempo pra ele acomodar essas informações. Porque quando você estuda um idioma, você aprende aquilo, no outro dia você já esqueceu o porquê, você não usou, você não revisou, você não teve um uso prático, um uso ativo daquilo. Então, se você não tem o inglês na sua vida, como eu tenho, que eu trabalho com isso o dia inteirinho, então, por isso que o meu inglês é bom. Eu me lembro que eu trabalhava com uma empresa americana chamada Transparent Language, eu escrevia conteúdo pra eles e eu estava em contato com esses gringos o dia todo. Então, o meu inglês estava afiadíssimo, né? Então, você tem que estar com contato. Agora, se você compra um curso desse, que não vai sair por menos de 2 mil reais, você está jogando dinheiro no lixo, bem jogado mesmo. Por quê? Um, a maioria desses professores não são professores. Eles não têm experiência pedagógica alguma. Dois, agora a parte que me imputece mais, eles vão te ensinar uma pronúncia horrível. Tem uns professores aí que eu fico abestalhado como nossa, como que alguém tem coragem de colocar a cara pra ensinar um negócio desse? Ah, mas você está esnobando. Não estou esnobando. Faz 22 anos que eu estudo pronúncia, então eu exijo que um professor tenha uma pronúncia boa, que não ensine sons errados. A diferença entre pronúncia e sotaque é que sotaque nós vamos ter porque nós somos brasileiros que aprendemos o idioma aqui no Brasil. Agora, a pronúncia, você tem que saber fazer o som certinho. E outra coisa, eles vão te dar umas listas com umas terminações de palavras, tipo, aprenda 500 palavras em duas horas, isso aqui, ó, lixo, isso é lixo. Tem-se comprovado que aprender com lista não é efetivo? Nunca foi. Você está decorando. Como você aprende vocabulário? Usando, lendo, ouvindo, usando, lendo, ouvindo, usando, escrevendo, falando. É assim. Então, esses oportunistas que tentam te vender uma fluência, esse povo nem sabe o que é isso, tá? Pergunta pra eles o que é fluência, linguisticamente falando. Ninguém vai saber te explicar. Eles tentam te vender uma verdade que a sua vida vai melhorar se você comprar o curso deles por quatro meses. Aí você paga aquele monte, né, de prestações, você se endivida e tal. E aí você faz uma aula, duas, você vai ter o inglês desconexo. Por quê? Porque eles não são professores. Eles não são teachers. Professor de inglês que vem de curso tem que ser professor formado, professor com habilitação. Professor que vai em cursos, professor que ainda se recicla, professor que vai a eventos, professor que conversa com outros professores, professor que lê, professor que sabe da pedagogia, professor que sabe da linguística. Se você deu aula um ano na vida e abre um curso de inglês online, que experiência você tem pra ensinar? Então, eu peço pra você, presta muita atenção no que você vê online, porque tem gente querendo te enganar, tem gente querendo pegar seu dinheiro, ok? Então, esse é um recado meu, do professor Adil, essa opinião é minha, tá? Essa opinião é minha, alright? Esse é meu recado, fica esperto, abre o olho, porque tem muito picareta aí. Eu não quero ver você jogando seu dinheiro no lixo, tá joia? See you next time.